Música Hoje nós estamos com essa turma de especialização já entrando no mundo dos instrumentos rotatórios. Então estamos falando sobre o primeiro sistema que nós vamos ensinar para eles, que é o ProDesign S. Turma aqui temos alunos brasileiros e também equatorianos. Uniposo Norte, cada vez melhor tecnológica e internacional para você. Música Música